Fou Kurenai, sou Itachi, cê não me engana Não que me escute de longe, mudei, virei tipo um monte Droguei minhas fábricas com rappers que tentaram Meu knockout, então cola aqui no blackout Meu show, jurubo, cintado, não pode, eu pode, se molde Pra que esse som se te salve, parte pra onda, se envolve Meus kagebundes não clonizam, tudo cópia da cópia de quem são sonhos Eu tô me dizendo que eu copio a vibe mais alto, é só pra somar Somar o cópia mais real do que a cópia original Deixa o céu cair, deixa o sol apagar Deixa verem que nós queimamos o mundo inteiro Me deixar te levar pra um espaço sem fim Não há nada errado, não há nada errado em você se perder Deixa o céu cair, deixa o sol apagar Deixa verem que nós queimamos o mundo inteiro Me deixar te levar pra um espaço sem fim Não há nada errado, não há nada errado em você se perder Meu show, eu quero te ver, então me levanta as malas Hoje você meca a cunha, minha nova vante de chacracola Aqui no colo, reje que eu te mostro a minha maga Tô mal de sangue na louco de quem colou na batalha Que que eu faço com esse som, Jesus?